Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Rapaz, só consegui me sobreviver nessa aqui, né? Pronto, meus arqueiros atirando igual uns loucos aqui, ó E aqui, olha, eles estão concentrando uma grande quantidade de homens pra mandar Os arqueiros todos aqui estão, olha, muito tranquilos Eles estão esperando reforços O grosso do exército dele tá vindo aqui, ó Em compensação, em nenhuma outra região tá vindo gente, né? O inimigo está vindo aqui, o inimigo está vindo, o inimigo está vindo Pronto, isso, vamos botar as tropas aqui, né? Vamos nos preparando aqui pra batalha O inimigo está vindo aqui, ó O inimigo está vindo aqui, ó Claro O inimigo está vindo aqui, ó O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles dividiram muito a força. Eles dividiram muito, 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 muito e isso vai prejudicá-los. E vamos ver, né? Tchau. 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 Eles não vão conseguir passar Estamos reunindo uma grande setada de gente aqui para fazer igual a gente está fazendo aqui O cara não para de chegar a gente Você tem um fight com as texts do hospital Eles têm um ataque de destino Mas deixando um inquieto Depois de falar de você, vamos pegar um ataque Um grupo é quem deve ser Mas vai ter uma grande setada de gente Uma setada de gente Você tem um ataque Você tem um ataque de ہے Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Já era. Eles Uma penca de gente que não vai resolver nada pra eles E aqui a gente vai enfrentar esses caras aqui mesmo Ah não, não vou sofrer com esses caras não Eles nem ousaram atacar aqui ainda Não mesmo Rapaz O O O O O Não vou ficar sofrendo fogo, amigo de Arqueiro. Não vou ficar sofrendo fogo, não. Ainda mais viarteiros camponeses. E meu irmão, de novo eles tomando uma surra aqui, ó. Caramba, ó a surra que eles estão tomando. E olha, é tanta gente aqui que eu estou até preocupado. Eles esqueceram que eles têm que lutar. Tá? Não vou ficar sofrendo. Não vou ficar sofrendo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é por aqui. Tchau. Vamos fazer o ataque aqui. Tchau. 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 Meu Senhor! A vitória deliciosa será sua! E que batalha longa hein cara! Foi quase o vídeo inteiro essa batalha! E que batalha longa hein cara! Acabou! A questão do lendário rapaz! Que eu considero muito negativa! É isso aqui entendeu! Acaba a gente não sabe mais onde estão as pessoas! Manda só esses caras aqui ó! E vou parar e esperar que o vídeo acabar galera! Bem! Vencemos! Uma batalha bonita! Tranquila! Cara! Que resultado! Olha só! Eles são 7.300 homens! E eu 3.160! Perdi 1.000! E matei 6.000 dos deles! E... Excelente resultado né! Esmaguei toda a facção deles! Venci a batalha longa demais! Deve ter ocupado o vídeo todo! Isso até já me cansou rapaz! Eu espero que meus aliados do Shogunato... A Chicago façam alguma coisa né! Porque afinal de contas... Foi um resultado muito complicado para mim! Mas pelo menos eu estou respirando na campanha! Não morri! Não morri ainda! Que campanha difícil hein senhores! E arrasei com eles! E arrasei com eles! Então a gente conseguiu fazer aqui rapaz! Nosso... Scenário aqui! Eu vou conseguir liquidar essa revisão aqui desse exército Yamoto que está vindo para cá! O exército Takeda vai chegar aqui! Parou aqui o exército Takeda! Deus do céu! Insetis! Aquele exército vai ficar forte! E esse exército aqui que eu estou trazendo para cá! Vai me fazer vencer as disputas né! Eu preciso só que o clã... O Shogun faça alguma coisa né! Cara! Esmagar esse exército deles foi muito bom! Quinto esse ataque eles vieram para... A vitória é uma vitória pírrica! Isso é bom né! É bom para a moral! A vitória é uma vitória! Isso é bacana repousar aqui ó! Melhorar um pouco aqui minha disposição! Consegui fazer tudo funcionar! Aqui em Iga as coisas também estão funcionando bem! Consegui fazer... Melhorar um pouco minha cavalaria né! Que essa cavalaria não vai dar certo! O clã Ratan não vai me dar de cabeça ainda! Vai vai vai! É bom ver um cara amizável! Vem! Deixe-nos falar! E nos levá-los! Os caras estão em guerra feia comigo mesmo! Então... Se eu pudesse pelo menos... Se eu pudesse pelo menos... ...amenizar a guerra! Por exemplo olha só o clã Satak! Está trazendo várias tropas para mim! Estão em guerra comigo e com os Tokugawa! Consegui fazer aquela paz boba com o Tokugawa! Se eu conseguir trazer o clã Satak! Se eu conseguir trazer o clã Satak! Eu vou pedir um café e nós vamos ter acordo antes do sol! Vou mandar meu filho mais novo para lá! Nem isso os caras querem! Está vendo? Os caras querem paz! Não querem nada! O único cara que está realmente em situação delicada, positiva comigo! Seja bem-vindo meu amigo! Se essa região de Sitora vai cair, eu vou precisar organizar meu exército. E aí vai ficar difícil, então vou parar o vídeo por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Fui!